Música Cursar Direito no Isabela Hendrix é diferente. Além da infraestrutura incrível que é oferecida, os alunos têm um centro de prática jurídica que os aproximam de casos bem reais. Isso é muito legal! Vem que eu te mostro! Música Tudo muito bem sinalizado. E na sala de aula, a gente percebe que os professores são bem atualizados. Música Eu achei um ambiente muito bom para a gente se atualizar sobre a matéria. Música Bom local de convivência. Dá para curtir, tomar um suco e matar a fome. Música Boa programação de eventos e aulas. E deu tempo de conhecer o núcleo de práticas jurídicas. Aqui, realmente a teoria vira prática. Música Aproveitei para tirar algumas dúvidas da matéria com advogados já formados. Música Olha, eu gostei muito de passear por esses corredores históricos. E perceber que o Isabela Hendricks proporciona uma estrutura completa para os seus alunos. Se você também gostou do que viu, não deixe de acompanhar toda essa nossa aventura. Envie esse vídeo para os seus amigos e compartilhe essa oportunidade. A gente se vê numa próxima. Música Música Música